União de Facto Estamos de volta para mais um podcast União de Facto, um podcast sábado sobre a União Europeia. O meu nome é Catarina Queria e eu sou a vossa host todas as semanas aqui diretamente do Parlamento Europeu para falarmos de Europa. Mas será que sabemos falar de Europa? Ora, hoje a conversa é com dois convidados muito especiais, Milton Nunes e Pedro Marques, aqui ao meu lado. Obrigada por aceitarem o convite e eu começo precisamente por apresentar os meus convidados. Começo aqui pelo Pedro. O Pedro é deputado no Parlamento Europeu desde 2019, economista e político e mestre em Economia Internacional. Iniciaste a tua atividade política partidária em 2001, quando assumiste as funções de assessor do Ministro do Trabalho e da Solidariedade e mais tarde de Secretário de Estado e de Segurança Social. Foi também Ministro do Planeamento e das Infraestruturas de 2015 a 2019, altura então que interrompeu as atividades em Portugal para encapeçar a lista do Partido Socialista às eleições europeias. Aqui, nesta casa, é membro efetivo da Comissão dos Assuntos Económicos e Monetários e da Comissão em Assuntos Externos. Muito obrigada. Obrigado, Catarina. E, do meu lado, o Milton. O Milton é licenciado em Relações Internacionais, com uma especialização em estudos europeus. Estás em Bruxelas há demasiado tempo, como costumam dizer-te, e é chefe do gabinete do presidente do Grupo Socialista no Parlamento Europeu e co-criador do projeto Praça do Luxemburgo, que procura promover a União Europeia em Portugal. E começo precisamente por ti, Milton, para nos falares um bocadinho da Praça do Luxemburgo, este bonito projeto que te levou a ti e a dois outros amigos, os Davids, o David Gil e o David Ferreira Silva, às praças de todo o Portugal. Agora, a questão que eu tenho para te perguntar é, primeiro vais-nos falar um bocadinho sobre o projeto e depois se a missão está concluída. Muito bom dia e obrigado pelo convite, Catarina. É sempre um prazer juntar-me às tuas iniciativas e, mais uma vez, parabéns por esta, porque a União, de facto, realmente está a criar impacto. Se a Praça do Luxemburgo, como tu sabes, é um projeto, é um dos meus bebés e foi um projeto co-criado com o David Ferreira da Silva e o David Gil e o objetivo foi esse, foi trazer a União Europeia a Portugal para democratizar um pouco o debate sobre os assuntos europeus em Portugal de uma maneira mais simples e com uma pendência para atrair os jovens e envolvê-los nas discussões. Se o objetivo foi conseguido até agora com a Praça do Luxemburgo, quer dizer, há muito a fazer, infelizmente eu temo que os níveis de abstenção serão ainda muito elevados nestas eleições europeias de 9 de junho, mas mais projetos como a União, de facto, como a Praça do Luxemburgo, contribuem efetivamente para informar as pessoas e para explicar um pouco porque é que a União Europeia é importante para a vida delas no seu dia-a-dia, com objetivos gerais, mas com exemplos muito concretos que nós tentamos dar do valor adicional da União Europeia na vida das pessoas. Nas escolas as pessoas percebiam isso? Porque acho também importante para quem nos ouve e para quem nos vê entender o que de facto foi feito durante estes meses e durante estes anos, aliás, porque a Praça do Luxemburgo começou na pandemia, inicialmente virtualmente e depois precisamente nas praças de todo o país. O que é que vocês faziam nestes dias em que levavam o Parlamento Europeu aos jovens, aos cidadãos portugueses? Nós tínhamos um formato um pouco diferente. Nós não organizávamos simplesmente debates. Nós quisemos ouvir as pessoas e por isso é que percorremos o país e a parte inicial do nosso dia, quando a Praça ia aos municípios de Portugal, o objetivo era ouvir as pessoas durante a manhã, ir às escolas, ir aos comércios locais, ir às praças locais e tentar perceber o que é que as pessoas conheciam da União Europeia. Para chegarmos à conclusão que nós já tínhamos, que já tínhamos um pouco essa ideia, que faltava ainda muita informação que não chega às pessoas. E durante a tarde, nas praças para este país, tentávamos recriar o que é a Praça do Luxemburgo, mas na Praça de cada município, espalhado para o nosso país, e tentávamos contribuir exatamente para essa informação que falta. E não há falta de vontade, porque participaram nas nossas discussões e nas nossas iniciativas centenas de pessoas, não há falta de vontade de saber. Acho que há falta de comunicação adequada para que motive as pessoas a envolver-se em assuntos europeus. Também essa é a percepção que tens, Pedro. As pessoas sabem falar de Europa, as pessoas percebem aquilo que é o trabalho do Parlamento Europeu, o trabalho de Bruxelas, ou ainda há um caminho grande a fazer-se e que terá de ser feito neste próximo mandato, sobretudo porque temos cada vez mais a invasão de ideias anti-europeístas. Sim, também acho que essa invasão das ideias anti-europeístas tem a ver exatamente com essa questão que aqui colocávamos, que é esta ideia de as pessoas estarem demasiado distantes da Europa. Projetos como a Praça de Luxemburgo procuraram aproximar o cidadão comum, o jovem da Europa, mas no essencial, a Europa ainda é vista a uma distância muito grande, o conhecimento dos temas europeus é muito limitado. É um projeto bom para os próximos anos, para os próximos cinco anos e para muito mais tempo, porque a Europa estará aí para durar muito mais do que isso. reforçar muito esse conhecimento que é feito através de podcasts como este e tantas outras iniciativas, mas o próprio Parlamento Europeu vai ter que ter muito mais iniciativas deste tipo para chegar às pessoas concretas, para falar com os jovens, de uma forma descomprometida. E para quê? Porque se há coisa que nós somos em Portugal é europeístas. Somos um dos países sempre, quando há os inquéritos europeus, somos um dos países que sempre responde mais com um sentimento profundamente europeu. Mas há, de facto, um grande desconhecimento e certamente é culpa nossa, como eurodeputados, como agentes políticos, digamos, no projeto europeu, mas pronto, é qualquer coisa que é de cidadania, é de nós todos, é dos agentes nacionais, é dos cidadãos também. Temos que fazer esse caminho, mas ainda há muito, muito, muito caminho para fazer. Muitos projetos, como a Operação Luxemburgo, como o teu podcast, temos precisado de muito mais e temos que ser nós a ter esse drive aqui nas instituições europeias, a descomplexar, a ir para as redes onde estão os jovens, onde estão esses cidadãos comuns e falar com eles, de facto. E talvez até, quem sabe, literacia europeia nas escolas, não é? Falar de União Europeia no programa curricular de uma forma mais cedo e para todas as áreas, porque não é só as línguas e humanidades que têm de saber sobre a Europa. Talvez essa... Sim, o ensino da Europa nos nossos programas curriculares é talvez demasiado institucional. Outra vez que temos que tornar as coisas menos complicadas, menos institucionais, parece que se aprende da Europa apenas a história da constituição do projeto europeu, as instituições básicas, temos que ir muito mais longe do que isso, tornar a Europa mais próxima da vida desses jovens e dos cidadãos em geral. Vamos ter que conseguir as classes de médias altas, talvez, tenham mais acesso à informação, etc. Mas os cidadãos comuns, os cidadãos que fazem a sua vida no dia-a-dia esforçada, difícil em Portugal, nos outros países, bem, eles também têm que perceber a Europa, também têm que ouvir falar da Europa e perceber o que é que a Europa está a fazer pelas suas vidas e isso nós ainda não fomos claramente capazes. Por isso é que, pois, essas ideias simples, essas ideias fáceis, falsas, da extrema-direita entram muito fácil na cabeça das pessoas. Tem que haver sempre um inimigo para essa extrema-direita. Umas vezes é aquilo que é diferente de nós, porque tem uma cor de pele diferente. Outras vezes é apenas o burocrata de Bruxelas. O Brexit foi feito, em boa medida, contra os burocratas de Bruxelas. A passar ideias falsas aos britânicos de que tudo o que de mau existia no Reino Unido tinha a ver com os burocratas de Bruxelas. E nós, manifestamente, não fomos capazes de explicar que assim não era. E porquê? Porque o cidadão comum não tinha acesso a essa informação sobre as coisas boas da União Europeia. Portanto, são exemplos que nós temos e são lições que temos que ser capazes de aproveitar para melhorar. Pedro, eu sei que gostas muito de jogar ténis. E a pergunta que eu tinha para ti é, se a União Europeia fosse um jogo de ténis, A extrema-direita restaria a torcer para que o alargamento fosse fora de jogo? É, a extrema-direita também vai utilizar o alargamento como mais um exemplo de ameaça. Como mais, exatamente, como mais uma ideia para causar medo nos europeus. Mas porquê? Porque, vamos lá ver. Quais são os receios com o alargamento? Primeiro, é preciso perceber, acho eu, que a extrema-direita, os radicais, eles têm que instigar medo nas pessoas. Eles vivem do medo ou eles crescem a partir do medo, como eu dizia há pouco. E, portanto, o alargamento corresponde a um conjunto de pessoas que nos são agora estranhas, digamos assim, são um pouco diferentes de nós, não estão ainda no nosso projeto e que vêm ao nosso encontro. Não tarda, vamos começar a ouvir dizer que eles vão querer ficar com os nossos empregos, com os nossos fundos europeus. Portanto, esta vai ser claramente a mensagem para tentar, digamos, alimentar esses medos dos europeus e, com isso, obviamente, conseguir mais apoiantes para as suas causas. Tem sido assim, do ponto de vista histórico. Essa é, aliás, uma coisa que também vale a pena dizer. Realmente, eu sou daqueles que acreditam que a sociedade vive por ciclos. A história regressa e nós estamos outra vez a viver coisas que aconteceram praticamente há 100 anos atrás, outra vez também aqui no coração da Europa. E que levaram a Europa para uma situação absolutamente desastrosa, como é sabido. Depois construímos este projeto de paz a seguir a esse horror. Mas agora já temos outra vez esta gente a apelar a essa falta de memória, a essa falta de conhecimento da história para voltar para trás. E, portanto, nós temos, de facto, desafios enormes pela nossa frente. Nós vemos no nosso trabalho cotidiano, nós temos muito contacto no nosso trabalho aqui no Parlamento Europeu. Queres explicar também porquê? É, se calhar interessante para quem nos ouve perceber que tipo de relação tem aqui no Parlamento Europeu. Exatamente. Nós tivemos uma relação de trabalho muito próxima nestes anos agora aqui no Parlamento Europeu, porque o Milton tinha um papel absolutamente decisivo junto da líder do nosso grupo. E eu trabalhava com a nossa líder como membro do seu bureau, da sua administração, digamos assim, do grupo dos socialistas e democratas. E então o nosso trabalho era muito cotidiano, era muito próximo. Primeiro porque somos portugueses e somos amigos há muitos anos e essas coisas contam, finalmente contam sempre. Verdade, sim. A nossa confiança mútua foi muito importante neste período de tempo. Mas porque, de facto, administrar um grupo, que é o segundo maior grupo do Parlamento Europeu, num período em que tivemos o Covid, que tivemos a guerra na Ucrânia, que tivemos a crise de inflação, foi um mandato mesmo duro, mesmo muito tenso na sua gestão cotidiana. E claro que a líder do grupo, como é normal, e também porque são essas as suas características enquanto líder, contou muito com a sua equipa para fazer as coisas. Ninguém faz nada, praticamente ninguém consegue fazer o que é que seja sozinho. E a Iratxé soube trabalhar muito com a sua equipa mais direta, com o seu gabinete, com o Milton integrou desde o início e agora, já há bastante tempo, como chefe de gabinete principal, e também com o seu bureau. E, portanto, nós trabalhámos muito juntos. E estava a dizer, nós tivemos muitas relações diplomáticas, de trabalho com os nossos contrapartes nestes países que querem vir para a União Europeia. E nós percebemos o que é para estas pessoas o sonho europeu. Nós, se formos um bocadinho lá atrás, também percebemos como foi assim em Portugal. Nós estabilizámos a nossa democracia a seguir a Revolução de Abril, um bocadinho com base no sonho europeu. Nós estabilizámos aquele período muito instável que tivemos, que é normal a seguir as revoluções e que acontece por todo o lado, mas para Portugal a democracia consolidou-se a caminho da Europa. E estes países querem o mesmo. E, no caso da Ucrânia, em particular, eles estão a pagar com o seu sangue, com as suas vidas, com muitas vidas, esse sonho europeu, essa rejeição do domínio russo. Então, isto é qualquer coisa que nós temos que perceber, respeitar, ajudá-los a fazer esse caminho. Porque caminhar para a Europa para eles é o quê? É caminhar para o desenvolvimento, é caminhar para a democracia, é caminhar para a paz. Nós também tivemos isso tudo lá atrás. Eles também têm direito. Então, é por aí que eu acho que nós devemos caminhar, é por aí que nós devemos ir e, mais uma vez, sermos capazes, com coragem, de enfrentar aqueles que só querem, só querem, no fundo, rebentar com o projeto europeu, instigando esses medos todos nos cidadãos europeus. Essa tem sido a nossa principal luta, vai ser outra vez a principal luta destas eleições europeias. Estou muito convencido disso. Milton, quais são os principais desafios que os países que estão no processo de candidatura à União Europeia enfrentam? Neste momento, é este ceticismo que há dos movimentos de extrema-direita egoístas. E o Pedro referia há pouco. Por exemplo, o Brexit não aconteceu... O Brexit que é o processo invertido de integração. O Brexit não acontece de um dia para o outro. O Brexit acontece de um processo de ataque constante à União Europeia, ataques maioritariamente infundados, que cria uma espécie de crítica geral em relação aos maus que surgem nos Estados-membros, que é tudo graças à União Europeia. Penso que as pessoas, durante o último mandato, perceberam o valor adicional da União Europeia. Não esquecer que a concretização do Brexit aconteceu ainda este mandato. Foi no final de 2019. Nós começámos o mandato com uma readaptação aqui no Parlamento, consequência do Brexit. Qual é o momento que mais te lembras desse momento? Nós tivemos um momento que me levou à emoção na nossa reunião do grupo, que foi dizer adeus aos nossos colegas do Labour. O Brexit, para nós, teve consequências muito concretas. Nós perdemos uma das delegações principais no grupo socialista europeu. O Labour era uma delegação central, uma das maiores delegações, e tinha relações, por exemplo, pessoais com eles. Eu tive que dizer adeus a amigos britânicos que deixaram o Parlamento Europeu. Isto foi um momento muito emotivo, até porque o Reino Unido contribuiu sempre para garantir um equilíbrio entre as principais potências na União Europeia. E foi um pilar de estabilidade durante muitos anos o Reino Unido. E perdemos o Reino Unido. Nós esquecemos que isto aconteceu, a concretização do Brexit, aconteceu nos finais de 2019. Depois tivemos a pandemia, em que as pessoas aí reconheceram e sentiram o valor adicional da União Europeia no seu braço. Por exemplo, na compra conjunta de vacinas. Sentiram a vacina em Portugal, na República Checa, seja onde for. Sentiram que a compra conjunta de vacinas organizada pela União Europeia teve um valor adicional na resposta a uma situação dramática de crise de saúde pública que estávamos a viver na União Europeia. Com a criação do Fundo de Recuperação, com a criação do programa SHORE, que garantiu que as pessoas continuassem a ter os seus rendimentos, apesar de não haver atividade económica. Ou seja, durante este mandato, como a própria história da União Europeia é típico isto, a cada crise a União Europeia avançou. E a cada crise a União Europeia apresentou respostas que conseguiram dar condições a todos os países da União Europeia para crescerem juntos. E creio que é essa a motivação que dá aos países do futuro alargamento. E não podemos ver isto como uma... Eu tenho visto os debates agora no contexto das eleições europeias e fala-se muito do dinheiro que Portugal vai perder se a Ucrânia ou outro país entrar. Quer dizer, não podemos ver isto como um processo de fundos, que a União Europeia não é um banco, a União Europeia é, acima de tudo, um grande de paz no nosso continente durante muitos anos e que agora está em risco com a guerra imposta pela Rússia à Ucrânia. E temos que ver isto como uma união de valores também. Não podemos ver isto só o que é que Portugal vai perder em termos de fundos europeus pela entrada de outro país. Acho que a União Europeia vai crescer e vai ficar mais coesa com a entrada de países que, de outra forma, se vão marginalizar ou se vão virar para outras potências como a Rússia. Isso seria uma tragédia para alguns países. Ou também outra coisa que eu tenho visto é a falta de sensibilidade para entender que só por estarmos longe do conflito não quer dizer que esse conflito não pode chegar até nós ou que já não está em território europeu. porque é muito fácil falar quando nós estamos do outro lado da Europa e não próximos da Ucrânia. Mas, obviamente, não deixa de ser um conflito europeu e que tem consequências para nós. Eu gostava de mudar o assunto para falarmos agora de uma questão que, sim, é muito próxima dos portugueses. Aí, talvez, as pessoas tenham melhor perceção do que é o trabalho de Bruxelas e que é o trabalho da União Europeia na nossa vida, que é precisamente a questão da habitação, que ultimamente tem levantado muita conversa. E, entre 2010 e o quarto trimestre de 2023, os preços das casas aumentaram 48% e as rendas aumentaram 23% na União Europeia. E, portanto, nós ouvimos agora falar, precisamente em contexto dos debates das eleições europeias, muito sobre a necessidade de trazermos a discussão sobre a habitação para o plano europeu. Mas esta foi uma proposta que já teria sido avançada, aliás, pelo Partido Socialista há uns anos. E, portanto, esta pergunta é para os dois. O que é que vocês acham que será no próximo mandato e se será realmente um papel mais concreto da União Europeia em matéria de habitação, para além daquilo que já tem sido feito pela União Europeia? Pergunta para os dois. Posso começar. Primeiro, para dizer que esse é um bom exemplo de como nós precisamos de levar mais estes debates europeus ao plano nacional. Porque parece que apareceu agora, na campanha das eleições europeias, como uma surpresa esta ideia de uma resposta europeia para a área de habitação. Só de quem esteve desatento ao que aqui se passou nos últimos anos. Foi, aliás, uma das minhas boas parcerias com o Milton, precisamente porque tínhamos a noção. Portugal colocou no PRR, no plano de recuperação, colocou uma verba muito importante, acima dos 3 mil milhões de euros, para a política de habitação. E vínhamos dando prioridade a essa área nos últimos anos. E, portanto, nós tínhamos essa consciência aqui e fizemos aqui uma boa parceria para colocar como uma prioridade do grupo, dos socialistas e democratas, este tema da habitação. E tentámos várias vezes, tivemos vários debates aqui em plenário, em que éramos nós que podíamos tomar a iniciativa de qual era o tema do debate e fomos nós que pusemos o tema da habitação como prioridade. Construímos uma resposta dos socialistas e democratas europeus já para, digamos, para... como que o nascimento de um plano europeu de resposta para a habitação e fomos levando estes temas a debate e a tentativas de colocarem resoluções e a direita europeia e os liberais obstaculizarem esse caminho. Agora, no debate nacional, eu vejo que já começa a haver como que uma ideia de consenso em relação à ideia de que precisamos de uma resposta europeia. Provavelmente porque agora, como a direita já está a governar em Portugal, já pode usar esta desculpa de empurrar o tema para a Europa. Era pelo menos disso que nos acusavam quando fazíamos essas propostas em Portugal há uns anos atrás. E o que eu digo é, é óbvio, pelos números que acabaste de apresentar, que são da Europa, as pessoas podiam pensar, quando estavas a referir os números, bem, vai falar de Portugal. Não, da Europa. Isto aconteceu em todas as cidades europeias. Todos os nossos colegas, quando nós estávamos aqui a preparar esses debates, essas estratégias, diziam, sim, sim, eu também tenho esse problema. Em Berlim, eu também tenho esse problema. Em Estocolmo, eu também tenho esse problema. Em Barcelona. Isto foi absolutamente evidente. Espalhou-se pela Europa esta realidade. O que é que me parece que aconteceu, o que é que nós diagnosticámos na altura? Foi que a habitação, que devia ser um bem essencial, um bem de acesso essencial para a nossa vida, tornou-se uma commodity, tornou-se um bem de, digamos, que passou a estar no jogo de mercado. Os fundos de investimento passaram a investir em casas para colocarem arrendamentos de curta duração, etc. E quando assim é, a casa deixa de estar disponível para habitação. O imóvel deixa de estar disponível para acesso à habitação pelas famílias. E então, nessas circunstâncias, os preços de facto dispararam, porque a oferta não tinha a capacidade de responder às necessidades de habitação e a todas essas procuras vindas do mercado, digamos, para efeitos de curto prazo. Por isso, estava diagnosticado o problema, estava, propusemos começar a alocar fundos europeus para a área da habitação. Fizemos essa proposta. Regular a forma como esses fundos podem utilizar a habitação para esse tipo de especulação. Regular, a nível europeu, a questão dos arrendamentos de curta duração, que é um tema que tem sido muito debatido em Portugal. Portanto, nós já tínhamos essa proposta, já tínhamos avançado. Eu acho que agora vai fazer caminho manifestamente. No manifesto do nosso partido a nível europeu, do Partido Socialista Europeu, está claramente como uma prioridade. Estou muito convencido que será tema forte dos próximos cinco anos. Na minha opinião, este tema já é seguido pelo nosso grupo. Isto já não é novo. Nós tivemos como prioridade o tema da habitação, porque é um tema transnacional, que afeta diversas capitais, e no caso específico em Lisboa, Porto, por exemplo, que se torna insuportável para uma família com rendimentos médios viver no centro das cidades. Mas nós já temos vindo a fazer este trabalho e o argumento que isto não é competência da União Europeia, eu tenho ouvido nos debates também, isso é o nível zero da política europeia. Isso é não explicar às pessoas que as competências da União Europeia é o que o homem ou a mulher quiser. Como se costuma dizer, desde que haja vontade política, consegue-se encontrar soluções, apesar de não ser uma competência da União Europeia. Eu dei o exemplo das vacinas. A saúde não é necessariamente uma competência da União Europeia, mas perante uma crise só devemos dar uma resposta comum num contexto em que não é uma das competências da União Europeia. Mas nós temos vindo a fazer este caminho. Não é um tema para nós, aqui no Parlamento Europeu, como grupo, não é um tema novo. Temos dado prioridade a isso e por isso é que no nosso manifesto, como o Pedro disse, do Partido Socialista Europeu, é uma das principais políticas que vamos priorizar no próximo mandato. Certo. Eu acho que uma das vantagens da União Europeia é precisamente essa capacidade de se adaptar consoante os desafios. Quais são os desafios que vocês consideram urgentes, de maior urgência, no próximo mandato? Três pontos. Bem, começo logo pelo desafio da nossa segurança coletiva. Esse desafio, e repara, isto vem de um socialista europeu. Seria mais normal, talvez, que fosse o centro-direita, a direita a falar de segurança, mas é um tema para nós absolutamente essencial neste momento. Nós temos que ser capazes de ter mais responsabilidade sobre a nossa segurança coletiva e sobre a nossa autonomia estratégica em relação às outras partes do mundo. O mundo tornou-se mais confrontacional com esta guerra na Ucrânia, mas também com as posições agressivas da China, com uma possível presidência do Trump outra vez nos Estados Unidos. Portanto, o mundo é um mundo mais dividido, digamos assim. E, nesse sentido, a Europa tem que prover as suas capacidades de modo mais próprio e tem que ser capaz, desde logo, de ajudar os ucranianos a defenderem a fronteira europeia, vamos dizer assim, para simplificar. Portanto, este é um tema que eu tenho que colocar e que nem é dos mais divisivos aqui a nível do Parlamento Europeu, talvez à exceção da extrema-esquerda. Depois, diria que nós temos um tema que não podemos deixar cair, aliás, dois, na verdade, os meus outros dois, que é o da emergência climática. Há partidos, o centro-direita, os partidos do PSD, do CDS, os partidos dessa família política e a extrema-direita, certamente. Na extrema-direita, temos mesmo negacionistas das alterações climáticas. No caso do centro-direita, temos um pouco aquela ideia de abrandar, de abrandar as medidas, de abrandar o ritmo. E abrandar porquê? Abrandar porque, claro, quando tomas medidas como tomámos, com a lei do clima, com as várias leis que fomos aprovando e que impactam na vida das pessoas ou das empresas, claro que as empresas começam a sentir esse incómodo concreto. É muito fácil dizer, ok, então vou abrandar. Vou abrandar porque tu estás a sentir já a diferença e eu, ainda por cima, como tenho umas eleições, vou-te dar um sinal popular que é, eu estou disponível para abrandar. Acontece que a emergência climática está aí, está aí, está a ter consequências que nós não podemos ignorar e temos, de facto, que continuar a fazer a transição, utilizar as energias alternativas, diminuir os consumos de combustíveis fósseis, tudo isso. O que nós advogamos é que se continua a dar prioridade a essa questão da emergência climática, mas, ao mesmo tempo, tratar da questão dos custos da transição, de quem está a sofrer com a transição. Então, a nossa prioridade, que eu julgo que vai ser prioridade da Europa no próximo mandato, é esta ideia das transições justas, em que nós temos que apoiar as pessoas que são mais impactadas, as pequenas empresas que são mais impactadas, tratar dos custos da transição, digamos assim, mas continuar a fazer a transição em direção a uma economia mais limpa e uma sociedade mais limpa. Terceiro, a dimensão social, a questão das desigualdades. Podes dizer assim, bom, mas essa é uma questão que estamos sempre a falar dela. Vem de... Claro que sim, porque a sociedade, a globalização, para simplificar, gera desigualdades. E nós ainda não fomos capazes de resolver o suficiente essas desigualdades. Dentro da União Europeia e por comparação dos países desenvolvidos que somos como a União Europeia com os países do Sul, esses ainda sentem mais essas desigualdades. Mas nós mesmo dentro da União Europeia temos gente que sofre muito, gente que fica para trás na transição digital, gente que vê os seus direitos básicos afetados pela nova maneira como se organiza o emprego, o funcionamento da sociedade, gente que simplesmente está em situação de pobreza, que está em situação de sofrimento por causa da inflação, etc. Então, nós consideramos, acho que aqui estamos absolutamente de acordo, que essa dimensão social, essa dimensão das políticas sociais, em particular, eu pelo menos é nisso que acredito mais, nós temos que ser capazes de reduzir permanentemente as desigualdades. Há muitos instrumentos para isso, são de natureza fiscal, são de natureza de direitos laborais, são de natureza de transferências sociais, há muitas questões que se colocam, nós temos priorizado muito, por exemplo, a questão da pobreza infantil, para te dar um exemplo, e a questão da habitação que acabámos de falar, são duas dimensões muito importantes, mas essa dimensão social seria a minha terceira. Portanto, se me diz assim, vai ser a principal prioridade da União Europeia, tenho as minhas dúvidas porque há outras famílias políticas que não a colocam como uma prioridade, mas para nós, tenho a certeza que seria uma das três prioridades. Para mim é difícil não estar de acordo com as três prioridades, a transição ecológica, como o Pedro explicou, é fundamental, que não deixemos cair esta agenda na próxima legislatura, mas aqui entra também um dos principais desafios, que é combater estes movimentos anti-europeus, combater a desinformação, o discurso de óleo, que deve ser uma das prioridades das forças pró-europeias, democráticas e que consideram que a União Europeia é o projeto que se deve manter por muitos anos e revitalizado, inclusive. Queria acrescentar à parte a dimensão social também, temos o problema migratório, seria a minha segunda prioridade, enquanto a União Europeia não der uma resposta credível ao tema da migração, acho que vamos tentar, vamos ter muitas dificuldades em conter o crescimento destes movimentos anti-europeus, nacionalistas, com cariz de extrema-direita. E será uma das prioridades e será um dos principais desafios dos próximos anos é como efetivamente dá resposta ao problema da migração como uma resposta comum, solidária e que inclua uma integração social e económica credível que sossegue os europeus e que vejam a migração como algo positivo e não negativo. Que deixamos estas políticas de construção de muros para uma política de integração efetiva e que vá dar resposta à economia europeia e que vá dar resposta aos anseios normais de quem está a fugir de guerra, que está a procurar de uma vida melhor e que encontra a União Europeia como um ponto de referência e isso devia-nos orgulhar como europeus. O terceiro ponto da minha opinião é como é que vamos dar resposta a isto tudo, a estas prioridades todas, a parte dos recursos próprios da União Europeia, ou seja, nós temos o mesmo orçamento da União Europeia, temos várias prioridades que se vão adicionando em cima da mesa e continuamos a ter o mesmo orçamento e os mesmos recursos financeiros para dar a resposta a isto tudo. O que é que tem acontecido, houve um momento fundamental, um momento existencial que conseguimos dar uma resposta com a criação da mutualização da dívida para dar a resposta à crise da Covid, mas isto tem que ser permanente, ou seja, não podemos continuar a adicionar urgências e prioridades políticas ao projeto europeu sem criar as condições financeiras para financiar estas respostas. No que toca à transição ecológica, precisamos de mil milhões, de bilhões para dar resposta a uma transição ecológica inclusiva, também para a integração de migrantes, ou seja, todas estas políticas que tivemos aqui hoje a discutir, necessitam dos instrumentos financeiros adequados e é isto que continua a faltar e que é isto que vamos continuar a lutar aqui no Parlamento Europeu e nas instituições europeias para garantir que a União Europeia finalmente tenha um orçamento digno desse nome com recursos próprios que não vá sobrecarregar ainda mais os Estados-membros. Claro, até porque é como falámos hoje aqui do Brexit, não basta fazer para inglês ver, nós temos mesmo que fazer e isso faz com dinheiro. Muito obrigada aos dois por esta conversa boa, espero que quem nos tenha ouvido também tenha aprendido um pouco mais sobre a União Europeia e já sabem, todas as semanas um olhar crítico, informativo e simplificado, sem tretas e sem gravatas para a União de facto. Obrigada. 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 União de facto.